E o Agricultura BR traz em destaque agora os indicadores da agropecuária brasileira. Atenção, sojicultores, para os números da soja aqui no Brasil. No dia de ontem, o preço da saca de 60 quilos caiu, reduziu 0,98% frente ao fechamento da última semana, chegando ao patamar de R$ 75,53, perdendo o suporte de R$ 76 a saca. Com isso, no acumulado dos últimos 30 dias, a queda no preço da soja aqui, e a gente vai entender melhor agora no gráfico porquê. Veja só, no dia, exatamente um mês atrás, no dia 26 de setembro, o preço pago ao produtor rural era de R$ 76,45. Por volta desta época, no fim do mês de setembro, o preço da soja atingiu o maior pico, por volta do dia 28 de setembro, com ela valendo mais de R$ 77,00, R$ 77,28. Essa época foi quando o dólar passava dos R$ 4,00 aqui no Brasil. De lá em diante, a moeda americana veio abaixo e, com isso, a soja também atingia R$ 74,15 no início do mês de outubro. De novo, com a alta do dólar aqui frente ao real, a moeda americana influenciou nos preços da soja, que voltaram ao patamar de R$ 76,00. Na última sexta-feira, o preço médio era de R$ 76,28. Com a queda de ontem anotada no mercado interno, o valor retornou ao suporte de R$ 75,00, ao patamar de R$ 75,00, chegando a R$ 75,53. Queda nos últimos 30 dias é de 1,2%. Mas, se a gente relembrar o que acontecia exatamente um ano atrás, no dia 26 de outubro de 2014, quando a saca valia R$ 57,98, aí sim tem uma alta bastante expressiva que passa dos 30%. Por aqui, agora, os indicadores da pecuária brasileira, começando pelo indicador Boigor do Brasil, que é realizado em 14 estados brasileiros, considera-se a mínima e a máxima de área para se chegar a uma média simples. E essa média simples, ela aponta para uma valorização de quase 2% nos últimos 30 dias e de 12,9% em um ano. É o que você acompanha comigo agora, os 14 principais estados produtores da pecuária de corte brasileira estão envolvidos para chegar a esse valor médio aqui, que no dia 27 de setembro vinha R$ 141,93 pelo valor da rouba e só veio ganhando força durante todo o mês de outubro. O mês de outubro que está chegando ao seu final com o valor de R$ 144,56 pelo valor da rouba do Boigordo. Nos últimos 30 dias, uma alta de 1,85%, mas chama a atenção também o que acontece comparado a esse mesmo período aqui com o do ano de 2014. São 12,9% de alta para o Boigordo. Dá mais de 1% por mês em relação ao que acontecia no valor médio dos fatores que eram praticados no ano passado. O indicador agora é para o milho Brasil, feito pela agência Rural Business, levando em conta oito estados produtores, valores mínimos e máximos pagos ao produtor rural. O indicador milho Brasil caiu no dia de ontem 0,68%, saindo do patamar de R$ 27,75, negócios fechados na última sexta para o valor de R$ 27,56. Essa foi a média do preço pago ao milho ontem aqui no Brasil. A gente acompanha agora o que aconteceu nos últimos 30 dias. Você vê que com essa queda de ontem, o preço do milho perdeu toda a alta do acumulado do mês. No dia 26 de setembro, o preço médio era de R$ 27,75. Para o valor de ontem, que fechou a R$ 27,56, há uma queda de 0,7%. Relembrando o que acontecia nos últimos 30 dias, o preço do milho iniciava outro outubro aqui no Brasil, acima de R$ 28,00 a saca, mantinha este patamar até meados, até a primeira semana de outubro e recuava novamente. Por volta do dia 10, recuperava o patamar de R$ 28,00, mantendo nessa linha até o fim do mês. Nos últimos dias, o patamar caiu, chegando novamente a R$ 27,00, fechando, portanto, ontem em esse período, a R$ 27,56 a saca. E se o indicador boi-gordo Brasil subiu quase 2%, não foi diferente com o indicador vaca-gorda Brasil, que olha só, também considera 14 estados os mais importantes produtores da pecuária brasileira, chega a uma média simples com alta de 1,84% nos últimos 30 dias, o que você acompanha no Agricultura BR. E você vê aqui o valor de intervalo, ele tendo uma evolução de R$ 132,50 no fechamento do mês de setembro, R$ 132,50 por arroba no fechamento do mês passado e veio ganhando força, assim como o boi-gordo, durante todos os últimos 30 dias. Por volta do dia 15, chegava a R$ 134,56 e ontem fechou a R$ 134,87, portanto, uma alta aqui de 1,8% para a arroba da vaca gorda. Em 12 meses, teve uma alta maior do que a do boi-gordo. O boi-gordo, em 12 meses, o indicador boi-gordo Brasil, subiu 12,9%. Já a vaca gorda subiu 13,7% no mesmo período analisado, comparando o que acontecia no dia 26 de outubro do ano passado, com 26 de outubro desse ano, subiu e subiu forte o arroba da vaca gorda também. Informações agora para o indicador Café Sul de Minas, cálculo feito pela agência Rural Business, que é um termômetro do preço pago ao produtor de café arábica no Brasil, levando em consideração essa região, que é referência nacional. No dia de ontem, o preço médio pago pela saca do arábica caiu R$ 1,50 em relação ao fechamento de sexta, voltando ao patamar de R$ 481 a saca, o menor valor dos últimos 32 dias. Essa queda se deve principalmente à queda do café no cenário internacional, café arábica negociado na Bolsa de Nova York, que influencia diretamente os negócios aqui no Brasil. A gente acompanha agora a evolução nos últimos 30 dias, você vê uma queda de 1,84%, levando em conta o período do dia 26 de setembro até ontem, 26 de outubro. Em 26 de setembro, o preço médio era de R$ 490, caía para R$ 487,50 no início de outubro e voltava à casa dos R$ 490, logo na primeira semana. No dia 6, atingia R$ 497,50. No dia 16 de outubro, recuava um pouquinho, atingia R$ 495, até que no dia 21, voltava aos R$ 490. De lá em diante, chegou até recuperar um pouco essa alta, mas veio a baixa, voltando a casa dos R$ 480. No dia de ontem, portanto, com a queda em relação à sexta, atingia R$ 481 na região produtora do sul de Minas Gerais. Por aqui o assunto é café. E olha só, os fundamentos para o mercado do café internacional não se alteram. O que acontece? Expectativas de chuvas e chuvas, mesmo sendo confirmadas sobre a região sudeste do Brasil, fazem com que se confirme a florada. A florada brasileira estava em risco. A florada brasileira de café estava em risco e isso fazia com que os valores subissem na Bolsa de Nova Iorque. Agora, com a confirmação da chegada das chuvas, aí se tem uma contenção. Os investidores acabam colocando valores mais baixos para o café, o que vem ocorrendo desde a última quinta-feira, café opera com queda na Bolsa de Nova Iorque. Mas uma frase que a gente tem utilizado aqui na Agricultura BR já há alguns dias, é que a confirmação de uma boa florada de café não quer dizer uma safra cheia. Até porque as duas últimas safras teve a mesma situação. Uma florada positiva e depois uma produção e uma produtividade baixa. A produção caiu qualidade por conta da seca que atingiu as áreas produtoras e uma produtividade muito mais baixa do que se tinha anteriormente por conta da seca. E um outro efeito que é importante. O El Ninho deve durar no Brasil pelo menos até o fechamento do próximo semestre. Ou seja, até o fechamento do primeiro semestre do ano de 2016, então sim, safra brasileira está em risco, o produtor sabe disso e tem evitado os negócios aqui no mercado brasileiro. Só vem de quem está precisando cobrir alguma posição, pagar alguma dívida. E olha só como vem o café hoje. O café vem com queda, é uma queda inferior do que nós vimos nos últimos dias, mas continua operando em baixa. Posição de dezembro recua agora 0,25% a US$ 1,17 por libra-peso. Março vem a US$ 1,20 mais 35 por libra-peso, queda de 0,28%. Agora, maio de 2016, US$ 1,22 mais 55 por libra-peso, queda de 0,24%. E julho, US$ 1,24 mais 45 por libra-peso, queda de 0,28%. Observe aí a coluna últimos negócios, que foi essa coluna que eu li para você que está em casa. E a última coluna da sua esquerda para a direita, escrito cotação mínima. Os negócios de hoje são praticamente, os negócios do momento são praticamente os de valores mais baixos negociados. No dia de hoje, mostra que café vem com fraqueza na Bolsa de Nova York. E a gente segue falando sobre preços do café. Já já a gente acompanha como estão os negócios hoje para a variedade robusta, negociada na plataforma Life em Londres. Antes disso, um destaque internacional. O Vietnã, que é o segundo maior produtor de café do mundo, fica atrás apenas do Brasil, é o maior produtor no que diz respeito à variedade robusta. Por lá, a Associação dos Cafeicultores e também Produtores de Cacau do país estima que a queda nas exportações de café do país devem continuar. No mês de outubro, a previsão é de que eles representem uma queda de 9% nas exportações em relação ao mês de setembro. Isso acontece porque o país já está em período de colheita da nova temporada, mas os estoques continuam muito elevados, acima de 7 milhões de sacas. Se a demanda continuar assim pelo café robusta produzido no Vietnã, a queda nas exportações do país no acumulado deste ano até outubro pode chegar a 29% em relação às vendas que o país fez nessa mesma época do ano passado. Os analistas de mercado dizem que o que está acontecendo é que os produtores estão aguardando cotações melhores nas bolsas internacionais para aí sim vender o seu café. A gente vai acompanhar isso agora então para saber como estão os preços do robusta lá em Londres. Hoje vem em queda, assim como o Arábica, negociado em Nova Iorque. A posição de novembro cai agora 0,45%, com negócios a US$ 1.517 a tonelada. Já a posição de janeiro cai 0,32%, vem negociando a tonelada a US$ 1.548. Março de 2016 cai 0,38%, com negócios a US$ 1.559 a tonelada. Enquanto isso, maio US$ 1.581 também cai, cai um pouco menos, mas ainda assim vem em cenário negativo, cai 0,12%. Bom, aqui no Brasil, você produtor sabe que o estado maior produtor da variedade Conilon, também chamado de Robusta, é o estado do Espírito Santo. E é para lá que a gente confere agora as cotações do dia. O assunto segue sendo café aqui no Bom Dia Produtor. Nós vimos o café em recuo aqui no Agricultura BR. Nós temos esse destaque para o café arábica, negociado aqui na Bolsa de Nova Iorque, em queda, mais uma vez, e também na Bolsa de Londres, Plataforma Life, trazendo o café robusta também em ligeira queda no dia de hoje. A Juliana explicava o que ocorre com o café robusta. O posicionamento do produtor do Vietnã é muito parecido com o produtor brasileiro também. Evita as vendas quando o preço internacional está baixo. Isso é uma questão evidente para os produtores aqui do Brasil e aparentemente do Vietnã também. Preços mais baixos automaticamente se evitam, evitam os negócios. Vamos ver agora como é que estão as posições negociadas na Bolsa Paulista. Mais uma vez, vem com poucos contratos negociados. São 580 contratos apenas para a posição de dezembro, que vem de uma ligeira queda de 0,14%, a US$ 142,30 por saca de 60 quilos. Março de 2016, 10 contratos negociados a US$ 146,85 por saca de 60 quilos. Não tem alteração nenhuma em relação ao dia de ontem. Poucos contratos negociados na Bolsa Paulista, mas ainda assim serve como informação. Neste momento, o mercado inteiro aqui no Brasil é balizado apenas, no caso do Café Arábica, balizado apenas pelos negócios em Nova York, porque na Bolsa Paulista os negócios são hoje, especialmente hoje, e todos os dias são poucos, mas hoje especialmente são muito poucos mesmo. Qual é o papel da mulher na produção rural brasileira? Essa é a pergunta que o Agricultura BR lança para você nesta semana. Participe da nossa enquete respondendo o que você pensa sobre o papel feminino no agronegócio do Brasil. Responde para a gente pelo WhatsApp, Twitter ou também pelo e-mail. Veja agora como é fácil. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do sistema brasileiro do agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo, ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra, logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em três horários, sempre com você. Veja no próximo bloco, exportações dos Estados Unidos do milho, segue em alta. Olha, a Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia se posiciona em relação às exportações de cacau do Estado. Assuntos de logo mais do Agricultura BR. Agricultura BR de volta e agora para trazer em destaque o mercado internacional do milho. E o milho vem em queda hoje lá em Chicago. Vamos aos números então. Você acompanha com a gente o cereal negociado na Bolsa de Chicago, vindo em variação negativa. A posição de dezembro cai agora 0,65%. Já perdeu US$ 200, mais US$ 50 na variação de hoje. Vem agora negociando a US$ 3,82 o bucho do milho. A posição de março cai 0,44%. Negocia o bucho a US$ 3,91, mais US$ 75,00. Enquanto isso, o milho negociado em Chicago para entrega em maio de 2016 vem a US$ 3,98, mais US$ 25,00. Queda de 0,31%. E a posição de julho caindo 0,30%. Ela chegou hoje a ser negociada a US$ 4,07 por bucho. Agora vem a US$ 4,02 mais US$ 50,00. Variações negativas então para o milho hoje no cenário internacional. Milho que nos Estados Unidos teve apresentação de números importantes no fechamento do dia de ontem, acompanhamento de lavouras, que mostra a seguinte situação. 75% dos pouco mais de 32 milhões de hectares que foram semeados com milho na temporada 2015 e 2016 dos Estados Unidos já foram colhidos. 75%. Na comparação com a quarta semana do mês de outubro do ano passado, o avanço é muito alto. O ano passado estava em 44% e agora em 75%. Esses pouco mais de 32 milhões de hectares, 75% de 32 milhões e alguma coisa ali de hectares nos Estados Unidos que estão sendo colhidos de milho. A Agricultura BR junto com a Rural Business destaca que esse número em relação à área que foi cultivada com o milho ela é uma das menores, a menor dos últimos seis anos. Esse é um fator de informação muito importante. É a menor dos últimos seis anos. Mas é importante também ressaltar, e a equipe de grãos da agência traz essa informação muito bem, é que nessa temporada 2015-2016, ela tem uma das melhores produtividades que se tiveram nos últimos anos. chegando a 175, pouco mais de 175 sacas por hectare, o que garante esses quase 345 milhões de toneladas que os Estados Unidos pretendem tirar dos campos. Vamos ver agora na análise gráfica como é que está o avanço da colheita dos Estados Unidos. Você vê aqui essa análise, ela é muito interessante, pega a quarta semana de setembro até a quarta semana de outubro e vê como é que está esse desempenho lá nos Estados Unidos, que agora chegam a 75% da área com o milho, que foi cultivada com o milho, já colhida. Dos 32 milhões e 660 mil hectares, atingindo esse número aqui, para chegar a uma safra em cerca de 345 milhões, são 344 milhões e 610 mil toneladas, que é a previsão, de acordo com o último relatório de oferta e demanda, apresentado no dia 9 de outubro, que é a produção dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a colheita da soja segue muito rápido, é uma das mais rápidas da história e o mesmo pode se falar do milho também, pelo menos comparado ao ano passado, vem extremamente veloz. Tchau, 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 tchau. O destaque agora é para o preço do milho aqui no Brasil, mas no mercado futuro. Cereal negociado na BMF Bovespa vem em queda hoje. Vamos acompanhar os negócios então, você tem o milho na sua tela, negociado na Bolsa Paulista. A posição de novembro de 2015, que é a que tem o maior número de contratos agora, acima de 2.100, vem com queda de 0,38%. Os negócios a R$ 34,45 a saca. Já a posição de janeiro de 2016, opera a R$ 36,60, com queda de 0,27%. O milho para entrega em março tem agora 60 contratos na BMF, operando na estabilidade a R$ 36,50 a saca. Você conferia há pouco as cotações do milho hoje em todo o Brasil, e agora a gente confere mais cotações do cenário interno, desta vez para os municípios produtores do Paraná. Olha, diariamente, com a gente tem o milho hoje em todo o Brasil. quem participa do Agricultura BR, os telespectadores por todo o país, enviam perguntas, enviam solicitações aqui para o programa que nós sempre respondemos. Então, a gente resolveu colocar isso de uma maneira mais oficial aqui no programa. E por isso, hoje estamos lançando um novo quadro. É o quadro Agricultura BR Responde. Bom, e por aqui nós vamos trazer a pergunta de um telespectador, telespectador do estado de Santa Catarina, que fez uma pergunta sobre mercado, fez uma pergunta sobre o mercado da soja e algumas diferenças. Então, vamos ver o que ele perguntou aqui no Agricultura BR Responde. Ele perguntou o seguinte, se com as exportações elevadas o Brasil pode ficar sem soja até o fim do ano, a tendência do preço é subir? E por que a diferença de preço no porto e nas cooperativas são tão grandes? Sendo que na colheita essa diferença de preço é menor. Foi o Cristiano, de Santa Terezinha, no interior de Santa Catarina, que mandou essa pergunta aqui para o Agricultura BR Responde. Bom, e nós fomos atrás da resposta para você, Cristiano. Conversamos com a analista de mercado da equipe de grãos da agência Rural Business, Tânia Tosi. Vamos à resposta dela, então. Você tem aí conosco na sua tela. Essa é a resposta da Tânia. A tendência é de preços sustentados na virada do ano, mas o produtor brasileiro seguirá nas mãos do dólar. É ele que define o tamanho das altas ou da queda. Quanto aos preços, a diferença entre os preços do porto e do interior do país está no frete, diz a Tânia. Já numa mesma praça, influencia basicamente a qualidade do produto, prazo de pagamento, logística e modalidade do negócio. Quando o produtor contrata a armazenagem de uma cooperativa ou cerealista, tem os descontos pertinentes, normalmente prefixados no momento da entrega do grão. Está aí a resposta, então, para você, Cristiano, de Santa Catarina, que quis saber mais a respeito dos preços do grão aqui no Brasil. Você pode mandar também a sua pergunta, a sua observação, vídeo, foto, participe do programa. Quer saber como? Então, acompanhe agora as informações. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui, você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do Agronegócio Brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo, ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra, logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em três horários, sempre com você. Bom, e a pergunta do telespectador Cristiano do interior do estado de Santa Catarina era a respeito da soja, negociação, também as diferenças do preço pago entre cooperativas, preço pago no porto. Olha só, então a gente continua falando a respeito de soja e agora trazendo mais uma vez o destaque para a soja negociada nos Estados Unidos na Bolsa de Chicago, Agricultura BR, mostrando para você tudo o que acontece em várias partes do mundo em relação à soja agora. E a posição de novembro de 2015 é negociada a US$ 8,92 mais 50 por bushel. A alta é de 0,84% neste momento. Janeiro, US$ 8,91 mais 75 por bushel, alta de 0,81%. Março do próximo ano, US$ 8,94 por bushel, alta de 0,81%. Maio de 2016, US$ 8,98 mais 25 por bushel, alta de 0,84%. Alta agora para as posições de mais curto prazo negociadas com soja, mas nada ainda que retome, por enquanto, não retoma o patamar de US$ 9 por bushel, mas os valores já estão muito próximos do mais alto negociado no dia de hoje. Então, a perspectiva é boa para a soja nos Estados Unidos. Soja nos Estados Unidos que vem mostrando bons números. Em relação às exportações, por exemplo, diariamente o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informa aquelas vendas que são feitas durante a semana com cerca de 100 mil toneladas para algum destino, principalmente para a China, virou praticamente uma situação regular. Além disso, como você viu, a colheita americana segue avançando de maneira muito rápida. O assunto continua sendo soja, mas agora soja no Brasil e atenção Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul teve um aumento, valor médio da saca de 60 quilos da soja entre janeiro até o dia de ontem de R$ 18,00 por saca de 60 quilos. Essa informação de destaque no Agricultura BR, que sempre traz para você as informações, aquilo que você precisa saber sobre o seu negócio. O negócio agora é soja. E olha só, nós temos aqui a primeira análise gráfica feita pela agência Rural Business, o Índice de Preços Agropecuários dessa agência, que mostra o que aconteceu nos últimos 23 dias. Portanto, do dia 1º até o dia 23 de outubro, fechamento da sexta-feira. Você vê que o valor teve uma variação entre R$ 82,25 para fechar o dia 23, sexta-feira, em R$ 82. Então, em 23 dias, o acumulado até o fechamento da última sexta-feira, praticamente não houve alterações, não houve mudanças. Teve uma leve redução de 0,2% no valor negociado. Caiu R$ 0,25 entre o dia 1º e o dia 23 de outubro. Então, manteve ali uma certa estabilidade de preço no estado do Rio Grande. Agora, vamos trazer um outro destaque. E esse destaque mostra a média de preço durante os meses deste ano de 2015. E outubro, é claro, considera a média do dia 1º até o dia 23. Então, aqui nós temos 10 meses analisando o preço do estado do Rio Grande do Sul. Em janeiro, o valor era de R$ 63,40. Março teve um valor um pouco mais elevado, R$ 66,30. Em abril e maio, esse valor fica menor. Em junho, começa uma retomada. Junho vem para R$ 65,10. Em agosto, já está em R$ 74,80. E a média do mês de outubro até a última sexta-feira é de R$ 81,40 para o estado do Rio Grande do Sul. O que mostra que, em 10 meses, a alta por valor pago pela saca de 60 quilos da soja no Rio Grande do Sul foi uma alta de 28,5%, quase 30% de alta em 10 meses para a operação com soja para o sojicultor gaúcho. Já a última análise gráfica aqui mostra uma outra situação. A situação aqui mostra a produção esperada no estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que pode produzir aqui, caso o clima colabore. Neste momento, o clima no Rio Grande do Sul não colabora com nada. E isso é sempre importante lembrar. Pelo sétimo ano consecutivo, o Rio Grande do Sul vai ter uma ampliação diária. Deve chegar a 5,340,000 hectares e produzir 14,4 milhões de toneladas de soja, praticamente em linha com a temporada 14-15, que foram 14,9 milhões de toneladas. Rio Grande do Sul amplia pelo sétimo ano consecutivo a sua área de produção destinada à sojicultura. Quero mandar um abraço agora para todo mundo que está entrando em contato com a Agricultura BR. Neste momento, nossa produção já está fazendo a lista, mas o pessoal já falou aqui no nosso ponto que o nosso colega Valdir Pacheco, ele que está acompanhando o programa no Mato Grosso, ele disse que assiste sempre o programa. Um grande abraço para você, Valdir Pacheco, fez um comentário aqui, está participando também do Agricultura BR. É isso aí, a gente vai para um rápido intervalo na volta. Fique conosco, tem informações a respeito da Secretaria de Agricultura da Bahia, que faz um alerta aos produtores de cacau para a entrada de novas pragas no país. A Agricultura BR agora destaca o mercado do arroz. O arroz em casca segue com preços firmes no Rio Grande do Sul. É isso que a gente vai acompanhar agora de acordo com o indicador para o arroz em casca feito pelo CPEA. No dia de ontem, ele registrou uma leve queda, muito pequena mesmo, mas segue acima do patamar de R$ 40,00 a saca. Vamos acompanhar então no gráfico, veja só, dia 26 de outubro, segunda-feira ontem, preço médio da saca de 50 quilos do cereal foi negociado a R$ 40,61. A queda em relação à última sexta, dia 23, foi de 0,07%. Apesar dessa queda registrada ontem e também na última sexta-feira, em relação ao valor de quinta, o preço do arroz em casca segue em alta no Rio Grande do Sul. Segue em alta se a gente comparar o acumulado deste mês de outubro, quando o preço já sobe 1,75%. Agora é a vez de mais cotações de mercado aqui na Agricultura BR e a gente continua vendo números para o arroz. Agora para o cereal beneficiado também no estado do Rio Grande do Sul. E atenção, quem trabalha com a pecuária bovina brasileira, ou que fornece, direto ou indiretamente, que trabalha com a pecuária, fornece produtos para a pecuária, principalmente, que eu vou trazer agora um número que é muito importante em relação às exportações brasileiras de carne bovina. Que, olha só, podem atingir em outubro R$ 1,7 bilhão de faturamento para a indústria frigorífica exportadora. E mais do que isso, em relação a volume, olha, está faltando carne bovina no Brasil, isso é uma informação que quem acompanha a Agricultura BR já sabe disso há muito tempo. As exportações em volume podem atingir um pouco mais de 106 mil toneladas de carne bovina, o que mostra que a situação para os frigoríficos exportadores está também muito apertada aqui dentro, porque precisa de boi, precisa de gado para bater e a matéria-prima está cada vez mais escassa. Mas antes de falar disso e também de outras situações que foram divulgadas nesta última segunda-feira, você acompanha comigo o que acontece com a projeção feita pela Agência Rural Business em relação às exportações brasileiras de carne bovina, é o que você acompanha comigo agora. Carne bovina in natura, esse volume, nós temos aqui 106 mil toneladas, 106 mil 720 toneladas de projeção para exportação neste mês de outubro de 2015, e como falta muito pouco tempo para se fechar o mês, muito provavelmente fecha nesse número, um número que fica, um volume que fica inferior ao que acontecia em 2013, também em 2014, quando você tinha uma disposição também de gado gordo muito maior no Brasil, um pouco maior do que você tem hoje, 118 mil toneladas em 2013, 2014 com 113 mil, em cinco anos, ela amplia em 42,9%, o que mostra que a demanda sobre a carne bovina brasileira, ela segue extremamente elevada. Só para se ter uma comparação, o mês de julho foi marcado com 90 mil 560 mil toneladas de exportação de carne bovina in natura. 106 mil 720 toneladas agora, nesse mês de outubro, já mostra que dentro do ano de 2015, mesmo com a escassez de matéria-prima para exportação, a indústria frigorífica segue conseguindo colocar muita carne bovina no mercado e aumentando o faturamento. faturamento em dólar, por exemplo, deve ficar em 439.390.000 dólares e que, mais uma vez eu repito, em reais vai passar da marca de 1.720.000.000 de reais. Daqui a pouco nós vamos trazer outras informações da pecuária brasileira, antes você confere cotações, cotações para o bezerro. Cotações do bezerro, oferecimento Eprimex Furum, sua opção na terminação, o único carência zero. E olha só, o assunto continua sendo pecuária de corte, pecuária, aliás, dentro de todo o complexo carnes aqui do Brasil. Ontem, por exemplo, diversos organismos de imprensa divulgaram uma informação que o consumo, por exemplo, de produtos processados de carne, bovina, suína, principalmente, eles podem causar câncer. Produtos como bacon, como presunto e outros embutidos que foram citados numa lista da Organização Mundial da Saúde. A Agricultura BR está aqui para falar a seguinte informação. Não há novidade nenhuma em relação a essa afirmação que foi, de certo modo, como o analista Júlio Brissac afirma, foi requentada no dia de ontem e divulgada aqui no Brasil por quase todos os principais organismos de imprensa. De acordo com ele, inclusive, que nós comentávamos essa situação, a única novidade que tem é que aqui no Brasil se tem muitos frigoríficos, indústrias internacionais, inclusive, são multinacionais, mas que tem o Brasil como ponto de partida, desesperados por conta desse fator que eu acabei de falar aqui nas exportações. A demanda sobre carne bovina para exportar é muito elevada, mas matéria-prima para conseguir fazer os abates e converter boi em carne bovina, essa sim, essa é muito escassa. Então, a grande novidade que foi apresentada no dia de ontem é essa. Para quem consegue fazer uma leitura um pouco mais profunda sobre o caso, falta boi no Brasil e tem muita indústria, muita empresa com uma certa preocupação que chega ao desespero. E esse fator acontece, essa divulgação desses números que foram colocados pela Organização Mundial da Saúde, exatamente quando se espera ter picos de preço ainda mais elevados para a rouba do boi, a rouba da vaca e, consequentemente, outras categorias animais. Olha só, conversando com o analista, ele trouxe uma informação importante a respeito dessa divulgação da Organização Mundial da Saúde, que a única novidade que se tem sobre o levantamento é a seguinte, as carnes processadas foram colocadas numa lista e essa lista é o chamado de grupo 1, aquelas que podem realmente trazer risco de câncer, que inclui outros fatores, como cabaco, amianto e fumaça de óleo diesel para os seres humanos, quem consome muito, fica muito exposto, por exemplo, a fumaça de óleo diesel, come muitos embutidos, caindo processado, aí sim, essas pessoas têm risco de câncer, de acordo com o que foi apresentado ontem nesse relatório que foi, como eu disse, bastante divulgado internamente aqui no Brasil. Voltando agora aos destaques da agricultura, atenção produtores de cacau, a Secretaria de Agricultura da Bahia faz um alerta para o risco de entrada de pragas que não existem nas plantações brasileiras através da importação de cacau via Porto de Ilhéus. Por se tratar da principal região produtora de cacau no Brasil, o risco de introdução e estabelecimento de pragas exóticas nas lavouras baianas é muito elevado. A praga estriga SPP, conhecida como erva bruxa, é uma delas e possui grande potencial de devastação. Outras duas ameaças são o besouro do arroz e uma espécie da doença podridão parda. Um relatório foi elaborado pela Agência Estatual de Defesa Agropecuária da Bahia, contendo medidas de prevenção. Uma das propostas é a mudança do ponto de entrada do cacau no Brasil, para locais onde não exista o cultivo de cacaueiros. Esse documento foi entregue ao Ministério da Agricultura e o setor cacaueiro aguarda mais informações a respeito dessas medidas que foram solicitadas. Bom, e por aqui, como a gente está falando de Bahia, a gente fala agora sobre previsão do tempo e para o Nordeste inteiro. Olha, na última semana nós destacamos aqui na Agricultura BR que o reservatório de Sobradinho na Bahia é o maior que abastece a região do Nordeste, está com uma capacidade de água muito baixa, ele atingiu nesse último fim de semana menos de 6% da sua capacidade. O reservatório de Sobradinho é abastecido pelo Rio São Francisco, que por sua vez é abastecido pela água que cai sobre a região oeste da Bahia e também norte do estado de Minas Gerais. A gente vai saber agora com a Nadiara Pereira qual que é a previsão de chuva para essa região que abastece o Rio São Francisco e assim pode abastecer o reservatório de Sobradinho na Bahia e a gente volta a falar com ela então direto da Somar Meteorologia que tem as informações. Nadiara, qual que é a previsão de chuva para essa região? Olha, Juliana, para esses próximos dias há uma boa expectativa de chuva para algumas áreas da Bahia, mas ainda não é a chuva suficiente para encher o reservatório e aumentar o nível do Rio São Francisco. Uma chuva mais persistente e também com volume maior de água aí para beneficiar estas áreas está prevista principalmente para o mês de dezembro. Até lá então o mês de novembro ainda deve ser bastante complicado no interior do Nordeste e por enquanto a situação aí segue crítica principalmente para a barragem de Sobradinho. Agora para esses próximos dias a expectativa é de pouca chuva. A chuva deve ser bem isolada no Sul e Oeste da Bahia, um acumulado ainda bem baixo. No próximo período, quando a chuva ganha mais força no interior do país, ela deve se espalhar atingindo principalmente faixa Sul e Oeste aqui com acumulados que podem chegar até 30, 50 milímetros principalmente nesta área mais escura do mapa. Então essa chuva já consegue aí atingir a região do Rio São Francisco principalmente sobre o Sul e Oeste da Bahia e também Norte de Minas Gerais. É uma chuva que já começa a aliviar um pouco, mas não é suficiente para aumentar o nível dos rios na região. No próximo período, expectativa no próximo mapa, expectativa também de algumas pancadas de chuva sobre toda a metade do Sul da Bahia. Sul e Oeste aqui devem receber volumes em torno de 15 milímetros. Então há essa expectativa de chuva, mas ainda com baixo volume acumulado. Aqui sobre o Norte da Bahia, mas na região próxima, principalmente aqui sobre áreas mais ao Norte, na região da usina hidrelétrica. Por enquanto, previsão de tempo bastante seco aí nesses próximos 15 dias. Certo, Nadjara. E essa região que abastece a agricultura ali no Nordeste, carece da água que é oferecida através do reservatório de Sobradinho. Semana passada a gente destacava aqui essa questão levantada até por um telespectador do programa. Bom, e você está trazendo informação então para o Nordeste, em especial para a Bahia e para o restante da região, Nadjara. Qual que é a previsão do tempo? Nesses próximos 15 dias, como eu adiantava, a chuva deve ficar mais concentrada sobre o Sul e Oeste da Bahia e pode chegar também ao Sul do Piauí e do Maranhão. Mas no restante da região, a situação ainda vai ser mais crítica. Alerta aí para pouca chuva, baixa umidade relativa do ar. Então, pouca água nesses próximos dias. Neste período aqui até o finalzinho agora do mês de novembro, tempo seco em quase todo o Nordeste. Muitas cidades ainda seguem alerta aí com índices de umidade do ar abaixo de 20% durante as tardes e temperaturas elevadas. A chuva que atinge o Sul e Oeste da Bahia também se espalha chegando ao Sul aqui do Piauí e do Maranhão. Mas neste período ainda de forma bem isolada e com baixo acumulado. No próximo período aí a chuva ganha um pouquinho de força no Sul e Oeste da Bahia, atingindo algumas áreas produtoras aqui do Oeste da Bahia e chega também a áreas produtoras do extremo Sul do Piauí e do Maranhão. Nas demais áreas aqui do Nordeste, situação bem crítica, tempo bastante seco, baixa umidade do ar e temperaturas altas. E essa condição deve se repetir pelo menos até o dia 10 de novembro. Pouca chuva na maior parte dos estados, chuvas mais concentradas aqui sobre a faixa Sul da Bahia, justamente por causa daquela previsão de aumento das chuvas no Sudeste e no Centro-Oeste que também espalha um pouco mais de umidade para esta região. E essa é a tendência para o mês de novembro. Novembro ainda deve ser um mês com chuvas bem escassas sobre o Nordeste do país. Dezembro é que promete ser mais úmida e vem com chuvas um pouco mais volumosas para as regiões aí que estão com níveis baixos, principalmente nos reservatórios. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Tá certo, Nadia, obrigada. Então daqui a pouco ela volta com destaque para o Sudeste do país. Fabiano. Por aqui nós vamos falar sobre cana-de-açúcar, Juliana. E a safra de cana-de-açúcar no estado de Minas Gerais é de 53 milhões e 300 mil toneladas. Aliás, uma safra que já está encerrando. Você vai saber um pouco mais do que acontece por lá na reportagem de Érica Machado. Com o clima favorável, o índice de conclusão da safra está em 79,8% do total de cana-de-açúcar a ser esmagada. A expectativa é encerrar o ano safra com produção acima da projeção inicial, de 61 milhões de toneladas de cana. A moagem da safra 15 e 16 deve se estender até dezembro, por conta do grande volume de cana-de-açúcar no campo. Até o momento, a produção de açúcar alcançou 2 milhões e 46 milhões de toneladas, volume que ficou 2,5% menor em relação ao mesmo período do ano passado, até 1º de outubro. A projeção da Ciamig é encerrar a safra com produção de 3 milhões e 100 mil toneladas de açúcar. O índice de conclusão está em 79,53%. A produção de etanol aqui em Minas Gerais cresceu 9,75% em comparação com o mesmo período da safra passada e já alcançou 2,25 bilhões de litros. O volume de anidro totalizou 771 milhões de litros, queda de 14,82%. No período atual, a estimativa é fabricar 1,13 bilhão de litros de anidro. Até 1º de outubro, o mix de produção ficou 59,9% de cana-de-açúcar destinada à produção de etanol, contra 40,1% para a produção de açúcar. A safra mais alcooleira se deve ao mercado mais promissor para o etanol. Eu acredito que o consumo de etanol está sendo um pouco mais alcooleira do que realmente aumentou o consumo de etanol, por conta do preço da gasolina. Então, hoje compensa muito o consumidor abastecer com etanol. E a gente tem que motivar, incentivar, não só por conta do preço, mas o uso do etanol. Um combustível limpo, todos nós temos que preocupar com o meio ambiente. Então, aquele cidadão que está lá na cidade, que não tem um relacionamento direto com a produção, ele também tem que se conscientizar que se ele usar o etanol, ele também está fazendo e contribuindo com a sua parcela para o meio ambiente. Então, isso é importante. E quanto as usinas estão um pouco mais alcooleira, produzindo mais etanol do que açúcar, um ponto eu vejo assim, por conta das dificuldades também das usinas, é um meio rápido de se fazer fluxo de caixa. Então, o que as usinas precisam fazer? Fluxo de caixa. Então, para fazer fluxo de caixa com etanol, tem mais liquidez. Érica Machado para o SBA. Esta semana começou com a retomada do movimento de alta para o preço do açúcar negociado no cenário internacional, diante da expectativa de chuvas na região centro-sul do Brasil. Como o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, o clima desfavorável para a colheita afeta os preços internacionais, dando suporte aos valores. Isso tudo também acontece no momento em que o mundo se prepara para enfrentar o primeiro déficit global de açúcar na temporada 2015-2016, depois de cinco anos. Com isso, o preço do açúcar ontem vinha em alta e hoje também. Vamos acompanhar os negócios, então. Veja só, açúcar operando com cenário positivo. A posição de março de 2016 sobe agora 0,27%. Vem operando a 14 centos de dólar, mais 68 por libra-peso. Já o açúcar negociado em Nova Iorque para entrega em maio vem a 14 centos mais 28, com alta de 0,21%. E a posição de julho, alta de 0,35%. Negócios a 14 centos mais 0,3%. Como eu explicava, o que acontece aqui no Brasil mexe com os preços deste produto e é sobre isso que a gente fala agora, então. Vamos voltar a falar com a Somar para saber sobre o tempo por aqui. Exatamente, agora para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. No sudeste, são os dois estados que mais sofrem com a falta de chuvas. Espírito Santo tem regiões que não chove há 45 dias e há pouco a Nadiara Pereira falava a respeito do norte de Minas Gerais que também vive uma situação crítica. Vamos voltar, então, até a Somar Meteorologia. A Nadiara Pereira nos traz agora destaque para o sudeste, especialmente Espírito Santo e Minas Gerais. Nadiara. A boa notícia, Fabiano, é que agora tem previsão para o retorno das chuvas para estas áreas, principalmente Rio de Janeiro e Espírito Santo e Norte de Minas que vivem aí uma situação bem crítica por causa da falta de água. Tem previsão ainda para algumas pancadas de chuva agora nesses próximos 15 dias. Sobre o estado de São Paulo, tem chovido de uma forma um pouco mais frequente. A umidade do solo está alta, principalmente na faixa sul e leste do estado. Nestas áreas em rosa, o índice de água disponível no solo chega até 100%. E a situação é crítica, principalmente nesta área vermelha. Triângulo Mineiro, Norte de Minas, Espírito Santo e Norte Fluminense. Nestas áreas, o índice de água disponível no solo chega abaixo, principalmente aí nestas áreas mais escuras, abaixo de 10%. O Norte do Espírito Santo e o Norte de Minas Gerais são as regiões mais críticas. Nesses próximos dias, a expectativa do retorno das chuvas. Amanhã, a chuva já ganha bastante intensidade. Inclusive, durante a quarta-feira, há risco até de temporais aqui em algumas áreas de Minas, Espírito Santo e Norte do Rio de Janeiro. Nestas áreas, só durante a quarta-feira, pode chover o volume de água esperado para uma semana na região. Então, é um volume mais expressivo que já começa a aumentar a umidade no solo aí sobre algumas áreas que estão em situação crítica. Sobre o estado de São Paulo, a chuva deve ser mais isolada durante a quarta-feira e aí o tempo segue mais abafado. A temperatura máxima aí deve chegar até os 33 graus no Norte Paulista e também no Triângulo Mineiro. E aqui, sobre o interior de Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, justamente por causa do tempo fechado e chuvoso, a temperatura diminui bastante nesta quarta-feira. Durante esses próximos cinco dias, até o finalzinho agora do mês de outubro, tem previsão de chuva forte aí, com volumes que variam de 70 até 100 milímetros em algumas áreas de Minas Gerais. Só que, como a gente observa neste mapa aqui, a chuva forte deve ficar concentrada sobre o centro e sul do estado. Também chove forte no Rio de Janeiro e em algumas áreas do Espírito Santo. Mas nestas áreas aqui que fazem divisa com o estado da Bahia, a situação é um pouco mais crítica e, por enquanto, nesses próximos cinco dias, a chuva é irregular. No próximo período, aí sim, a chuva se torna mais homogênea, deve atingir todas as áreas do sudeste, inclusive essa área aqui do norte de Minas, norte do Espírito Santo. Nestas áreas, o volume será um pouco menor ainda, mas deve já ajudar aí com 30 milímetros em cinco dias. Chove forte, principalmente na divisa do estado do Rio de Janeiro com o Espírito Santo e no interior de Minas, onde deve chover mais de 100 milímetros em cinco dias. Essa chuva, além de aliviar essa seca sobre essas áreas mais críticas, também vai ajudar bastante a elevar o nível dos reservatórios em algumas áreas de Minas e de São Paulo, que também estão com os reservatórios abaixo do normal para esta época do ano. Hoje eu encerro por aqui minha participação e amanhã a Thaís Ibaroni volta com a previsão do tempo na Agricultura BR. Um abraço a todos e até já. Até já, Nadia Ara Pereira. Obrigado pela participação. Bom, por aqui a gente segue com o programa, trazendo para você agora mais informações de mercado. O número agora é para o mercado do café negociado em Nova Iorque. Café Arábica hoje vem em queda. Vamos acompanhar os negócios de agora. Então, você tem o café mudando o rumo dos negócios. A posição de dezembro já opera acima de 0,10% de alta. Vem com negócios a 1 dólar, 17 centos mais 50 por libra-peso. A posição de março opera na estabilidade. No mesmo valor de ontem, há 1 dólar, 20 centos mais 70. Maio de 2016, sobe 0,12% agora. 1 dólar, 23 centos por libra-peso é o valor da cotação. Enquanto isso, julho opera 1 dólar, 24 centos mais 90, com leve alta também de 0,08%. Por isso, Café Arábica então inverteu o rumo dos negócios. Mais cedo vinha em queda, assim como caía ontem na Bolsa de Nova Iorque, mas agora já opera em campo positivo. Vamos conferir então cotações do mercado físico nacional. Por aqui o destaque agora para o mercado internacional do milho. O milho que, ao contrário do que acontecia ontem, que acabava sendo impulsionado pelo trigo, que subiu muito forte, milho hoje vem em queda. Deixeira a queda para os negócios com o milho, é o que nós temos agora. Queda para a posição de dezembro, que vem sendo negociada a 3 dólares, 83 centos mais 25 por bushel, uma queda de 0,32% para essa posição. Março, 3 dólares, 92 centos mais 25 por bushel, queda de 0,31%. Maio, 3 dólares, 98 centos mais 50 por bushel, queda de 0,25%. Enquanto o julho vem com negócios a 4 dólares e 3 centos, uma queda de 0,18% para essa posição. Dia de queda para as posições negociadas com milho na Bolsa de Chicago, trazem uma situação mais uma vez apertada para o milho, posições abaixo de 4 dólares por bushel. Bom, em relação à questão do milho, algo precisa também ser ressaltado. Nós vimos que o avanço da colheita norte-americana, no programa de hoje, segue bastante, vem com bom desenvolvimento, vem com bom desempenho a colheita, mas os embarques, os embarques de milho dos Estados Unidos seguem muito abaixo do que aconteceu no passado, uma diferença superior a 20%, 26% entre o que acontecia na oitava semana da safra passada para a oitava semana da temporada 2015-2016. E é o que você acompanha agora no Agricultura BR, aqui você tem os números totais para o dólar índex. O dólar a gente pode colocar como um dos principais inimigos, talvez o principal inimigo para as exportações norte-americanas, qualquer tipo de exportação, mas o milho tem sofrido bastante com isso, milho e trigo. Você vê que a pontuação desse indicador do dólar, o dólar índex, ele é o dólar frente às principais moedas do mundo, às seis principais moedas do mundo. Chegou ontem a 95 pontos, 95,3 pontos no dia de ontem. Ano passado, no mesmo período, eram 85,7 pontos em relação a esse indicador do dólar índex, o que mostra que o dólar tem estado realmente muito mais forte frente a diversas moedas pelo mundo. E esse indicador mostra isso claramente. Fica pelo menos quase 10%, 7% mais elevado do que se tinha na mesma pontuação, na mesma data, no ano passado. Agora sim, nós vamos mostrar as exportações norte-americanas, porque essas exportações, elas vêm com quase 26% de queda, comparando o mesmo período de um ano para outro. Ano passado, temporada 14 e 15, na oitava semana, tinham 6.430.000 toneladas embarcadas do cereal, agora 4.770.000 toneladas, 25,9%. É uma queda forte em relação aos embarques de milho. A expectativa em relação às exportações de milho dos Estados Unidos para esta temporada são menores, os estoques americanos estão bastante cheios. E isso ocorre porque o milho norte-americano, ele realmente é pouco competitivo com aquele dólar alto. Pelo contrário, o que acontece com o Brasil, por exemplo, é que ganha cada vez mais mercado, porque o produto brasileiro é visto como barato por boa parte dos países importadores. A agricultura BR de hoje, na reta final, você acompanha agora com a gente as cotações da soja no cenário internacional. Hoje a soja vem em alta lá em Chicago. Vamos acompanhar os negócios, então, você vê as posições operando em campo negativo, mais abaixo da posição de 9 dólares por bushel. Novembro de 2015 sobe agora 0,90%, vem negociada a 8 dólares 93 centos, mais 25 por bushel. A posição de janeiro a 8 dólares 92 centos, mais 75, subindo 0,93%. Março de 2016 sobe 0,95%, já teve uma diferença de 8 centos, mais 50 por bushel hoje, e opera agora a 8 dólares 95 centos, mais 25. Enquanto isso, a soja futura para entrega em maio vem a 8 dólares 98 centos, mais 75. Ela hoje já chegou a 9 dólares, mas agora opera abaixo disso. Ainda assim, com variação positiva, subindo 0,84%. A soja subindo no dia de hoje. Vamos conferir agora o outro fundamento que forma o valor da soja aqui no Brasil, dólar. Como é que estão as negociações com a moeda norte-americana? Hoje vem queda, queda de pouco mais de 0,5%, 0,51% de queda para a moeda americana. Dólar comercial praticado no Brasil, a R$ 3,89, mais 9, portanto, abaixo de R$ 3,90 nesta terça-feira. E agora é hora de mais cotações por aqui. Veja como estão os valores da soja hoje em todo o Brasil. E agora é hora de mais cotações. E olha, antes de encerrar essa edição da Agricultura BR, e neste último bloco, muita gente entrou em contato, então a gente manda um abraço para os amigos em várias partes do país. Valmir de Guarapuava, no estado do Paraná, obrigado pela sua participação. Agora os demais nesse bloco são todos do interior aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Então, Manuel Rezende de Selvíria, Leandro de Costa Rica, Carlos Marinho de Dois Irmãos do Boreti, Luciano Rogério de Douradina, todos os estados de Mato Grosso do Sul. Obrigado pela participação, um grande abraço a todos. Bom, e a gente está encerrando aqui essa edição. Você confere agora com a gente quais foram os destaques do dia. Você conferiu que a colheita de soja nos Estados Unidos já atinge 75% da área semeada. Enquanto isso, a colheita do milho passa dos 75% no território norte-americano. Você conferiu também aqui informações importantes sobre pragas que podem atingir a produção de cacau no estado da Bahia. E ainda conferiu que as interferes climáticas, chuva, granizo, tempo feio no Rio Grande do Sul, tem atrapalhado e muito a produtividade e a qualidade do trigo colhido no estado gaúcho. Bom, a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Continue ligado na programação do Canal do Boi. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.